1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 E bem depressa eu mandei a solidão embora Nem dei o primeiro passo, já dei de cara com você Me olhando com aquele jeito que só você tem quando quer me vencer Dona das minhas vontades, com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta, entra e abre a porta do meu coração Já sabe do meu ponto fraco, das minhas manhas e desejos Desliza sobre a minha pele, põe na minha boca o mel dos seus beijos Como é que eu posso me livrar das garras desse amor gostoso O jeito é relaxar e começar tudo de novo Como é que eu posso não querer se na verdade eu quero bis Ralar com você, nem que seja pra brincar de ser feliz Como é que eu posso me livrar das garras desse amor gostoso O jeito é relaxar e começar tudo de novo Como é que eu posso não querer se na verdade eu quero bis Ralar com você, nem que seja pra brincar de ser feliz Nem que seja pra brincar de ser feliz Ralar com você, nem que seja pra brincar de ser feliz Whee! Iiiiihaa! Mais uma borda! Recordo com... Saudade, teus encantos, mercedita, perfumada, flor bonita, Me lembro de uma vez, a conhecido campo muito longe numa tarde E hoje só ficou saudade desse amor que se desfez E assim nasceu com ilusão Mas eu não sei porque essa flor deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor e assim me fez compreender O que é querer, o que é sofrer, porque ele dei meu coração E o tempo foi passando e as campinas verdejando E a saudade só ficando dentro do meu coração Mas apesar do tempo já passado, mercedita, essa lembrança palpita Na minha triste canção E assim nasceu com ilusão Mas eu não sei porque essa flor deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor e assim me fez compreender O que é querer, o que é querer, o que é sofrer, porque ele dei meu coração E a saudade E a saudade E a saudade E a saudade A saudade A saudade A saudade A saudade A saudade A saudade